Olá, humanos! Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse vídeo vai a quem interessar o povo da Paraíba, meu querido povo amado da Paraíba, as pessoas de bem, as mulheres de bem, as famílias tradicionais, o meu respeito, o meu carinho, a família tradicional. Ora, eu tô aqui por um motivo interessante. Aliás, o Gordinho, o Gordinho, fala mal de todo mundo, né? Todo mundo sabe quem é. O Gordinho postou no blog aí, sei lá, um negócio dele aí, que eu saí devendo na Paraíba, né? Aluguel, enfim, tal. A falta de informação é pau, viu? Muito. Ele deveria ter ido na Execute, quem é da Paraíba sabe. Lá, ela é a administradora, ela é a corretora, né? Onde eu tive que ir lá, no último dia, meu, na Paraíba, eu tive que ir lá assinar alguns papéis, pra poder entregar a casa. E quem estava na casa no último dia, comigo lá, foi João Gregório, o dono da televisão. Sim, ele que é o avalista, tá? E o Gordinho, que decepciona mais uma vez, né, Gordinho? Decepciona mais uma vez. Gordinho, eu aprendi uma coisa. Quando as pessoas falam mal de outra, a gente tem que desconfiar mesmo, né? Pois bem, Gordinho, quando você falou mal de Aduílio Mendes, cantor do Magníficos, lembra? Gordinho, que você disse que tinha pago 5 mil reais a um traficante de cocaína, que era pro cara não morrer, eu comecei a me preocupar naquele dia. Aí você me convidou pra ser teu sócio, lembra, Gordinho? Da televisão imaginária que só tem na tua cabeça. Se queira venha ser meu sócio, vamos ser patrão. Gordinho, Gordinho, eu não tenho sócio bandido, eu não tenho sócio pedófilo, traficante, sabe? Moleque. Eu não tenho sócios desse tipo, nem quero. Deus sabe o que faz, chama-se o livramento que ele me deu. Gordinho, eu peço a Deus, sabe o quê? Oração pra tu, luz pra tu. Tu tá precisando disso, Gordinho. Ninguém gosta de você não, Gordinho, na Paraíba. A raiva de você é essa, as pessoas gostaram do meu trabalho, sabem que eu não tenho papo na língua, sabem que eu não devo nada a Ricardo Coutinho, sabem que eu não devo nada ao João Azevedo, que eu não devo a político nenhum ainda para ele. Nada, nada. Porque eu não passo chapéu no final do mês, eu não vou buscar dinheiro, nem gasolina, nem nada. E você tem um nome sujo, você já foi preso, vai ser preso de novo. O Roberto lá do shopping, quando dela tá, tu sabe que vai pra cadeia. Vai morrer sozinho, doente, numa cela na cadeia. Deus tenha piedade da tua alma e dos teus filhos. E, Gordinho, Deus tenha piedade da tua alma e dos teus filhos. E pra terminar essa história por hoje, Gordinho, eu não saí devendo não, mas é melhor ser chamado de caloteiro, coisa que eu não sou. E olha que eu já trazei muita água, energia e casa de aluguel lá em Maceió, já fiz muito isso, sem ter dinheiro, realmente. Mas também não me vendia político nenhum, nem fiquei babando ovo de ninguém, sabe? Nem fiquei fazendo encontros de madrugada, nem extorquindo ninguém, fazendo reportagem como você fez, e extorquindo as pessoas que se não pagassem, você botava no ar. Né, Gordinho? Que é seu costume é fazer isso. Gordinho, deixa eu te preparar pra mais uma bomba. Tá sabendo do escândalo que tá envolvendo tua esposa, que tá saindo aí, não é? Não, Gordinho. Te cuida, Gordinho. Tem gente tua envolvida, pesada, enquanto tua esposa, tu vai saber o que é que vai acontecer. Mas aí não é problema meu, é teu. Tá, Gordinho? Gordinho, tua raiva é essa. Eu tenho credibilidade. Eu tenho nome. Já você, ninguém acredita em você, ninguém gosta de você. Você é um doente, cara. Tratamento, procura um tratamento. Pega esse dinheiro que tá escondido aí no nome dos laranjas, dos teus funcionários. Faz um tratamento. Viu? Eu vou rezar por você. E eu peço a paraíba que reze por você. Você precisa de oração. Que Jesus abençoe você. E te ilumine. E cuide dos teus filhos. Porque eu teria vergonha de ter um pai como você. Tchau. Tchau. Tchau.